Agora sim, muito boa tarde. Já malhamos, já fomos na piscina, já fizemos de um tudo nesse dia de hoje. Agora é a hora do almoço. Um pano maior. Um pano. Meu filho quer um pano. Um pano do tamanho do nosso pai. Um pano maior, do tamanho do nosso pai. Isso que ele quer dizer que é um pano gigante. É isso, filho? Tá bom. E olha, a genhoca que foi construída aqui. Olha isso, que belezura. Melinda e Teodoro que construíram um genhoca. Parabéns pra você que parou de filmar. Pronto. Olha que belezura. Vocês dois fizeram juntos? Uhum. Ó. Não fui eu. Ah, foi só você? Ah, entendi. Olha esse cabelo, gente. Tanto que tá comprido, meu Deus. Isso quer dizer que essa menina tá uma gigante, mamãe. Ai, meu Deus, mamãe. Então tá. Então, muito boa tarde. Ó, mostrar esse meu vestido muito maravilhoso. Que hoje eu estou com ele. Estou toda boa porque a gente gosta, né? Quando a gente tá com um vestido novo, roupa nova. Olha que coisa mais linda. E isso. Uma tarde diferente por aqui. Uma tarde de muito trabalho, né, marido? Nossa senhora. Né, marido? Ele tá. É, eu já tô ajeitando. Já está. Tendo de bastante trabalho. Ih, peraí que ficou com o sírio. Ah, peraí. Pronto, pronto. Tirei, tirei. Eu tô ajeitando aqui já. Hoje, meio que já estamos no clima o quê? Do Natal, né, gente? Oi, do Ano Novo. Do Natal já estamos, real. Do Ano Novo. Olha aí. Quem come lentilha? Acho que antecipamos. Acho que antecipamos esse momento de lentilha. É um carbo maravilhoso, complexo. É um carbo complexo. Muito bom. É verdade. Um dos melhores que tem. Vocês gostam de lentilha? Eu gosto muito. Eu, quando era mais nova, não gostava. Hoje em dia eu gosto muito. Eu comia assim, tipo, vou comer só no Ano Novo. É uma tradição pra vocês. Eu adoro. Eu também gosto. Eu também gosto. Então, já estamos no clima o quê? No clima de... Você gosta? Viu, Melinda? Você gosta, Teodoro, de lentilha? Adora, né, Teodoro? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Muito sincero, muito franco. Só um pouquinho. Com o toito da mamãe. Aquele momento do dia que você se pega o quê? Sentada no chão, colocando o celular pra carregar. Inclusive, eu não vou ficar fazendo stories, porque eu não gosto de falar no celular enquanto tá carregando. Mas, só pra dizer oi, tudo bem, gente? O dia foi corrido de um tanto, que eu não sei nem por onde começar. A gente gosta de dias corredos assim, mas no caso, hoje foi especial. E agora eu passei só pra dar um oi e deixar o celular carregando, porque tá o quê? Com 5%. Eu não gosto de falar celular carregando. Mas tô super por aqui, tá? Tô bem aqui.